Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Eu trago uma novidade. Aqui no canal do YouTube, agora terá uma área de membros, sim, aqueles alunos que adoram seguir minhas aulas. Eles estão pedindo alguns cursos de raciocínio lógico com teoria, alguns cursos de matemática, alguns cursos de estatística e matemática financeira. Então eu vou bolar esses cursos e colocar na área de membros. Inicialmente, o primeiro curso vai ser um curso de raciocínio lógico para a VUNESP. Se você entrar lá, você já vai ver as primeiras aulas do curso, ou aula de teoria ou aula de exercício. Inicialmente, também colocarei um curso de provas resolvidas. Sim, para quem está fazendo o concurso da Polícia Civil, ou concurso do TRF, ou concurso do Oficial de Justiça do TJ, vamos fazer então as provas resolvidas da VUNESP, de raciocínio lógico e de matemática. Acompanhe, já temos algumas provas lá. Você vai ter o link onde você vai poder baixar o material de apoio em PDF. E lá na área de membros, você vai poder assistir a videoaula. Então, ok? Toda semana, eu realizarei uma live. Sim, uma live. Uma espécie de mentoria para os membros. Dando dicas sobre os concursos e respondendo as principais dúvidas que ele tem. Se você tiver dúvida, como membro, você vai mandar e a gente vai responder ali ao vivo. E depois também você vai poder conversar comigo pessoalmente pelo WhatsApp, ou um outro canal que a gente vai abrir para a área de membros. Tá ok? Beleza? Visite lá. Para participar da área de membros, há uma mensalidade. Mas é um valor baixinho. Essa mensalidade é recorrente. Você vai lá se matricular, vai se inscrever, vai assinar a área de membros, e aí vai colocar o seu cartão de crédito e todo mês o Google vai fazer a cobrança. A hora que você não quiser mais participar, é só entrar lá e cancelar a sua assinatura. Tá ok? A assinatura é recorrente, todo mês haverá isso. Para você parar, você precisa entrar e cancelar a assinatura. Ok. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo meu WhatsApp ou também pelo e-mail. Tenha uma boa sorte, felicidades, obrigado e até lá no YouTube. Tchau, tchau.